Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá fazer aquela resenha tão esperada e tão aguardada do lançamento da Eudora! Bora! Bora lá falar sobre o novo Nina Secrets! A resenha do vídeo de hoje vai toda em especial para o perfume da Nina Secrets, tá bom, gente? Vem numa volumetria de 100ml, concentração EDT, quando vem escrito desodorante colônia, é a mesma concentração de um eau de toilette, tá? Se viesse escrito desodorante perfume, aí seria um EDP, uma concentração maior nas essências. Então aqui está a caixinha, tá? Não vem com o cartucho de proteção. Vocês gostam, né, de saber como que vem a caixinha da fragrância? Aqui está o frasco, muito lindo, muito fofo. Aqui vem um degradê de rosa puxando para o transparente. Lembrando a vocês que essa fragrância chegou pra mim lá do Espaço Glam, meu povo, o melhor lugar pra poder comprar a Eudora, tá? Lá tem preços promocionais e além dos preços promocionais, pode incluir o meu cupom de desconto! Sim! Ganha umas 10% de desconto. Vai lá, escreve Fernanda pra poder ganhar aquele desconto massa, tá? É super confiável, fácil de comprar e também tem uma entrega assim, olha, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Envia para todo o Brasil, tá? Agora não tem desculpa, Fê, não tem loja da Eudora aqui na minha cidade. Como é que eu compro, filha? Vai lá e compra no site, na lojinha Espaço Glam, tá? Além do perfume, chegou pra mim também o hidratante! Aquela duplinha perfeita, aquele casamento maravilhoso. Tem que ter, né, gente? E esse hidratante aqui é super especial porque ele combina com várias outras fragrâncias que eu tenho aqui na minha coleção e que no final eu vou contar pra vocês, tá? E a absorção dele é muito rápida, eu gosto por demais. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só a consistência dele, né? Que maravilhoso! Gostou? Gostou daí, filha? Eu amei! E o cheiro, Fê? É como eu falei pra vocês, gente, é suave, ele é agradável, é delicado, assim como a fragrância. Um perfume que veio classificado como um florental, mas eu classifico como um floral frutado. Eu defino a fragrância da Nina para com vocês como um cheiro jovial. Fê, o que é um cheiro jovial, filha? Dá para usar desde a pessoa adolescente até a mulher mais madura. Tem uma adolescente aí na sua casa, filha? Então ela vai gostar também e ela pode fazer uso dessa fragrância, sim. Então ele é super, ultra, mega, jovial, alegre, casual, diurno, delicado, traz muita versatilidade, porque ele é fácil de usar, ele é fácil de agradar e nós podemos também dizer que é uma fragrância mais no estilo romântico de ser. Fê é um perfume que tem uma pegada sensual, sexy, envolvente, caliente, tcharam, tcharam, cheguei chegando, já vamos descartar essa hipótese. Não, tá bom, gente? Ele não é assim. Ele é mais puxado para o suave, para o delicado, para aquela fragrância, né, doce sim, mas invasiva jamais. Apesar de docinho, ele é extremamente confortável, gente. Aquele perfume fofo, isso! É o famoso perfume que eu chamo de cutie aqui no meu canal. Essa fragrância é muito cutie. Para quem não conhece, a Nina Secrets, ela é uma youtuber, uma digital influencer, que trabalha no segmento de make, faz tutoriais de maquiagens, fala também sobre a vida pessoal dela. Então, algo assim, um conteúdo diferente do meu, né? A Nina tem milhares de seguidores e essa parceria com a Eudora, eu creio que vai dar muito certo, tá? Eu acho que já deu certo, já tem uma linha de maquiagens da Nina que é bem vendido, muito bem vendido. E agora, nós podemos dizer que ela entrou para o nosso universo, não é mesmo, gente? O nosso universo perfumado. O nosso conteúdo, falando sobre perfumes, é bem restrito. O meu canal é direcionado apenas para perfumaria, né? Apenas para fragrâncias, para cheiros. Quem sabe, né, a Nina leva um pouco dessa alegria para os seus seguidores. Bora lá sentir essa fragrância? Vai lá, filha, sente daí que eu sinto daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Nina Secrets da Eudora. Vou borrifar no ar. Levar um pouquinho para vocês, vai. Sentiu, filha? Sentiu? Que delícia. Eita, que é bom por demais, né? Esse daqui vai cair na graça do povo. Eu tenho certeza. Agora eu vou passar na minha pele e vou tentar passar ao máximo de como é o cheiro, de como é a saída da fragrância. Olha, o borrifador é muito bom. Tem um jato fino e espalha super bem. É uma fragrância muito agradável, sério mesmo. Nossa, que delicinha. Que coisa mais cult da vida. Vamos lá que eu vou contar para vocês as notas olfativas e vou contar também o que eu sinto e o que eu não sinto. Bora lá, bora lá. Consta na pirâmide olfativa, na saída da fragrância, as notas de mandarina, pistache, cassis, cereja e pera. Isso mesmo, Fê. E o que se destaca, o que nós vamos sentir daqui do outro lado? Vamos lá, gente. Vocês irão sentir essa saída fresca que vem da mandarina, com certeza, logo de primeira borrifada. Olha só, já vem o frescor da mandarina, juntamente com esse cassis gostoso e a cereja. Fê, a pera, ela não está em destaque? Não, eu não sinto a nota de pera. Eu sinto, sim, a cereja. Fê, conta para a gente se essa cereja é gustativa. Ela é de comer. Sim, eu sinto ela mais natural, de primeira borrifada. Depois que ela vai secando, se assentando na minha pele, ela vai ficando com um toque mais sintetizado, por conta da nota de violeta que nós temos no coração da fragrância. Isso, sendo assim, abre uma cereja mais natural e vai secando uma cereja mais sintetizada, ok? No coração da fragrância consta uma floralidade bem intensa, que é algo que eu não sinto aqui nessa fragrância. Eu não sinto. Vamos lá, na pirâmide olfativa diz que ele tem jasmin, violeta, lavanda, muguê. Muguê, para quem não sabe, é o famoso lírio do vale. Temos também a magnólia. Fê, e o que se sobressai, o que nós vamos sentir dessa floralidade? Bom, vocês irão sentir um leve toque que vem da violeta. Não é aquela violeta extremamente, excessivamente atalcada. Não, gente, é aquele atalcadinho levinho, 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 mas levinho de verdade, tá? Então, vocês irão sentir esse leve toque da violeta, juntamente com a magnólia. Eu não sinto o jasmin e eu também não sinto as demais notas olfativas, tá? A lavanda também não. No fundo, essa fragrância, ela fecha com notas cremosas e também almiscaradas. Fê, o que vamos encontrar? Bom, na pirâmide consta que tem coco. Eu não sinto nadinha de coco nessa fragrância. Gente, meu povo, vamos lá. Eu não sinto nada de coco, ok? Temos também o avelã. Fê, você consegue sentir a nota de avelã nessa fragrância? É como se fosse, gente, um cheiro lactônico. Isso, eu não sinto propriamente o avelã em si, tá? Eu sinto como se fosse um acorde lactônico. Juntamente com a cremosidade da madeira do sândalo e o almiscar. Gente, o almiscar dá um toque muito confortável a esse perfume. Sim, ele não é invasivo, ele não incomoda. É fácil de usar, é fácil de agradar. Dá pra usar em todas as estações do ano. Sério, seríssimo. Primavera, verão, outono, inverno. Ele arrasa. Além dessas notas olfativas que eu mencionei, eu sinto também, sabe o quê? Fê, frutas vermelhas, principalmente a framboesa. Gente, é muito nítido no meu olfato, tá? Então, o Nina Secrets, eu sinto frutas vermelhas e, evidente, a framboesa. Fê, conta pra gente se essa é uma fragrância muito doce. Gente, ele é docinho, sim. A todo tempo e a todo momento nós vamos sentir esse cheiro adocicado, mas ele não é açucarado, não é enjoativo, não é aquele doce invasivo. É um doce super confortável e agradável de ser sentido, tá bom? Esclarecido aí pra vocês. Fê, agora tira uma outra dúvida aí pra gente. Essa cereja da fragrância, nós vamos senti-la do início ao fim? Bom, gente, essa cereja, ela abre um pouco mais natural e é como eu disse pra vocês, né? Ela vai secando um pouco mais sintetizada, lembrando algo como maquiagem, como batom sabor cereja. Isso mesmo, vocês irão sentir, sim, do início ao fim. Mas não é aquele cheiro de cereja gustativa, aquela cereja em calda que dá vontade de comer, que dá água na boca. Não é, ok? Fê, você falou que ele tem violeta. Essa violeta, ela é pesada? Ela é carregada? Não, gente. Essa violeta é bem suave, é bem cute, é bem delicadinha de verdade, tá? Fê, você falou que não sente a nota do avelã. Sim, gente, eu não sinto essa nota do avelã. No lugar dele, eu sinto um acorde lactônico, como se fosse uma mousse de leite. Mousse de leite com frutas vermelhas. Isso mesmo que eu sinto. Em nenhum momento, eu sinto essa fragrância achocolatada. Esse perfume não puxa para o achocolatado. Esse perfume, ele puxa para frutas vermelhas. Eu sinto como se tivesse morango, cereja e também framboesa. Isso. Fê, essa é uma fragrância marcante. Vamos lá esclarecer isso também, gente. Não. Nina Secrets não é marcante, tá? É um perfume maravilhoso, encantador, romântico. Aquele perfume para todas as idades, mas não é um perfume que chega chegando. Ele não toma conta do espaço e não é um perfume invasivo. Nina Secrets é a famosa fragrância que chamamos de celebridade, vende fácil e agrada fácil, tá bom? Então, eu tenho certeza que vai ser muito bem vendida, muito bem aceita. Bem-vinda, Nina Secrets, ao mundo da perfumaria também, porque arrasou, tá bom? Muito gostoso é ele. Eu adoro, gente, borrifar. Adoro conversar com vocês e sentir a fragrância ao mesmo tempo. Que delícia, que maravilha. Fê, agora conta para a gente o desempenho, como que o perfume ficou na sua pele. Vamos lá, esse perfume, ele fixa na minha pele de 6 a 7 horas. Isso mesmo. Como eu sempre digo para vocês, né, gente? Fixação baixa vai até quantas horas? 4 horas. Fixação mediana vai até quantas horas? 6 horas. E aquela fixação no topo, top, de verdade, vai de 8 horas em diante, né? Então, esse perfume, ele está ali no meio termo. Ele está do mediano para aquela fixação top. Fê, ele é um perfume que exala, que projeta, que chama atenção? Já falei que não, né, gente? Não, meu povo. Ele exala na minha pele até uma hora. Depois disso, ele fica rente. Ele fica juntinho, tá? Ele não é aquele perfume que marca a presença. Ele está com você o tempo todo, mas ele não expande. Isso mesmo. Ele não é expansivo. Fê, agora conta para a gente. Quem gosta de um vai gostar do outro. A parte mais aguardada, mais esperada, né? Vamos lá, gente. Tenho que esclarecer algo bem importante para vocês. É uma fragrância com cheiro comum, fácil de agradar, mas não foi copiada, não é uma cópia, não é uma imitação de fragrâncias que nós conhecemos. Fragrâncias mundialmente famosas. Isso mesmo. Não é. O que eu vou passar para vocês no vídeo de hoje é a proposta fativa, tá? Quem gosta de um vai gostar do outro e não tem fragrância igual, igual, igual. Vamos lá? Já vi várias, né, associações. Olha aqui, gente, o tanto... Olha o tanto de perfume que eu burripei para poder saber se lembra alguma coisa, né? Se tem algo, se tem um tiquinho daquela fragrância que foi mencionada que lembra, né? Então vamos lá. Vamos tirar essa dúvida no vídeo de hoje? Vamos sim. De nacionais, já, né, compararam. E eu já vi, gente, várias resenhas, tá? Então eu posso passar aqui para vocês as associações que fizeram, ok? Nacionais, Elize Nui, da marca O Boticário. Não tem nada, 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 nadinha, tá bom, gente? Então quem gosta de um não vai gostar do outro, porque pode ser que goste ou pode ser também que não goste, tá bom, gente? Porque não se parecem. Agora vamos lá, próxima fragrância. É o perfume agora Luna Absoluta. Não tem nada aqui, gente, de Luna Absoluta. Para quem não sabe, o perfume da Natura, Luna Absoluta, ele lembra por demais o Miss Dior Absoluta, ele blume com um toque também do Lanoui Tressor. Então é essas duas fragrâncias misturadas em um só frasco. Isso me lembra o Luna Absoluta e não me lembra nada do Nina's Secret, certo? Vamos lá, próxima fragrância. Esse daqui é o Glamour Diva. Glamour Diva! Ele é mais poderoso, ele é mais perfumão, perfumaço. É uma fragrância que invade. Pois é, é aquela fragrância que chama mais atenção, tá? Tem cereja, a cereja não é igual, tá bom, gente? Não é igual. Eu não associo uma fragrância à outra de jeito nenhum, porque eu não sinto singularidade, eu não sinto nada igual aqui. No Diva, no Glamour Diva, ele é mais mulherão. É aquele perfume que tem o fundo um pouco mais amadeirado também. Perfumão, isso mesmo. Então eu não sinto semelhança alguma com o Diva da marca O Boticário. Temos também associações com o Humor 1, né? Humor 1, para quem não sabe, gente, tem pera, tem algumas notas olfativas em comum. Pera, lírio do vale, almíscar, mas eu não sinto também semelhança, tá? Não posso dizer a vocês que quem gosta de um vai gostar do outro, sabe por quê? Porque eu não sou fã do Humor 1 e eu gostei por demais do Nina Secrets. Então seria muito contraditório da minha parte. Vamos lá, agora o Humor 5, eu já acho que vai nesse mesmo segmento. Aí eu posso dizer para vocês que quem gosta de um provavelmente vai gostar do Nina Secrets, que é esse bonitinho aqui, tá bom? Então o Humor 5, sim, segue esse mesmo segmento olfativo. Próxima fragrância, Guerlain. La Petite Rob Noir, da Guerlain. O famoso perfume que tem cheirinho de cereja, né, gente? Que delícia é ele aqui também, mas ele não se parece em nada, ok? Não se parece em nada nadinha. Temos aqui comigo também o perfume Toxic Pink, da Natura. Lembram da fragrância que tem cheiro de cereja? Gente, o Toxic, ele abre mais fresco, isso mesmo. Ele tem mais frescor e ele fecha um pouco nessa proposta olfativa, assim, tá? Do Nina Secrets. Então quem gosta de um, provavelmente vai gostar do outro. Estou falando daquele perfume Toxic Pink, gente, da Natura, tá? Vou deixar a foto aqui. Eu não peguei essa fragrância, gente, porque dá trabalho para poder guardar depois. É melhor colocar a fotinha aí que vocês vão vendo e vão assimilando uma fragrância à outra, tá? Vamos lá. De fragrâncias importadas. Temos o Lavi, né, que é um dos perfumes que a Nina gosta. Lembra o Lavi? Não, meu povo, não tem nada com o Lavi, ok? O Lavi é extremamente adocicado, açucarado, pralinê, atalcado também. Então não tem nada do Lavi. Fê, e lembra o Lavi que você tem na coleção também? O Antansman, que tem a nota de framboesa, também não lembra em nada, ok? Nenhuma dessas fragrâncias. Nem o Lavi tradicional e nem o Lavi Antansman, certo? Fê, você consegue sentir algo do Lanoui no seu olfato? Não consigo. O Lanoui Tresor, gente, para quem não conhece, ele tem um licor de lixia abaunilhada muito evidente. Sério mesmo, tá? Ele é doce, ele é marcante, ele é até sufocante. Ele sufoca, de verdade. Então eu não encontro similaridade, eu não encontro nada do Lanoui no perfume da Nina. Certinho? Fê, em nenhuma das versões, no meu olfato eu não consigo sentir, tá? Associar Lanoui em nenhuma das versões. Deixa eu mostrar para vocês as versões que eu tenho. Tá aqui do meu ladinho, aí eu vou tentar virar a câmera, tá? Sem fazer bagunça. Sem fazer bagunça, filha. Vamos lá. Ali, ó. Nós temos aqui algumas versões de Lanoui, né? Todas elas, todas elas, exceto o de coco, tá bom, gente? Esse dali na versão nude. É o único que não se parece com nenhuma das outras fragrâncias. O resto dos Lanoui que eu tenho na minha coleção, tem o mesmo DNA. Um parece com o outro, tá? O Carress, o EDP, o Diamond Musk, o Dantel de Roses, tá? O único diferenciado mesmo é o nude. Até mesmo o Tressor à La Folie, tá bom, gente? Todos eles têm o mesmo DNA. De licor, de lixia, abaunilhado mesmo, puxado. Deixa eu voltar aqui a minha tela, gente. E agora eu vou passar para vocês o que segue a mesma proposta olfativa no meu olfato, na minha percepção, tá bom, gente? Podem assistir Percepção de todo mundo aí, né? De todos os canais, que é massa. Mas no meu olfato, vamos lá. O Nina Secrets segue a mesma proposta olfativa do Egeo Dolce Colors. Pois é, nessa fragrância, eu sinto um cheiro frutado que vem da framboesa, do morango, frutas vermelhas, né, gente? Com um toque lactônico também, o mesmo que eu sinto do perfume da Nina. Não são fragrâncias iguais, mas quem gosta de um, provavelmente vai gostar do outro. O Egeo Dolce Colors, ele abre mais refrescante. Sim, ele é mais refrescante e ele é um pouco mais doce também. Mais pesadinho. Pronto, é. Mas seguem caminhos parecidos. Lembrando a vocês que o Egeo Dolce Colors não tem cereja. E no perfume da Nina Secrets, nós sentimos a cereja. Fê, nós sentimos a cereja do início ao fim? Sim, dá para poder senti-la, assim, do início ao fim. Nessa fragrância aqui, não, tá? No da Nina, sim. Não são iguais, mas seguem a mesma proposta. Bora lá. A próxima fragrância que eu posso dar de referência para com vocês é o perfume da Avon, o Petite Liberli, gente. Esse daqui eu já fiz resenha também. Ele tem uma saída bem explosiva, bem expansiva de cereja. Deliciosa. A saída da cereja do Petite é mais gostosa do que do perfume da Nina, sério. Só que, vamos lá, eu vou ser muito sincera com vocês, tá? A cereja daqui é muito deliciosa, sim, claro, com certeza, mas ela some, ela desaparece, ela evapora em menos de cinco minutos. Eu juro, meu povo, eu juro de verdade, tá? Então, eu amo a abertura dessa fragrância, eu sinto muito a cereja e depois de cinco minutos, ela some, tá? Mas quem gosta de um, provavelmente vai gostar do outro. Bora lá para uma próxima fragrância de referência. Esse bonitinho aqui da Natura, o Cris Cachoque, gente. Ai, Fê, nesse perfume eu sinto cheiro de algodão doce. O perfume da Nina tem cheiro de algodão doce? Olha só, gente. É macio, é cremoso, é confortável, é adocicado nessa mesma pegada, dessa mesma maneira do Cris Cachoque, tá? O Cris Cachoque é um pouco mais doce. É, não, não sei. Eu acho que tem a mesma dose de doçura, só que o Cris Cachoque, ele tem mais cheiro de algodão doce mesmo. Sim, digamos que se a gente acrescentasse um toque de cereja no perfume Cris Cachoque, ficaria nessa mesma pegada, tá? Então, sinceramente, quem gosta de um, provavelmente vai gostar do outro, sim. Se acrescentássemos um toque de cereja no Cris Cachoque, sairia o perfume Nina Secret, tá certo? Agora vamos lá, próxima e última fragrância que eu posso passar de referência para com vocês, é o perfume também da marca O Boticário, o Bendito Cacto. Esse mesmo, verdinho, né, gente? Ai, Fê, mas ele é verde, ele é fresco, ele é como? Ele é almoscarado? Não, ele é docinho. Ele é docinho, gente, já tem resenha dele aí no canal, tá? Então, o Bendito Cactos, ele tem um cheiro de frutas vermelhas batidas. Isso mesmo, gente, batidas. Aquele esmul de frutas vermelhas. Pronto, é exatamente isso que eu sinto de semelhança entre um e o outro, tá? Não são fragrâncias iguais. O perfume Bendito Cacto não tem cereja, mas ele tem aquela cremosidade. Ele é um perfume macio, ele é um perfume cremoso de fundo. Então, quem gosta de um, vai gostar do outro, até mesmo pela proposta olfativa, né? O Cacto, ele é suave, ele é delicado. Ele é um perfume facílimo de usar, facílimo de agradar em todas as situações e ocasiões da vida e também um perfume agradável, né? Aquele perfume que eu também sinto no Nina Secrets. O Nina, ele é perfeito para poder ser usado em todas as estações do ano. Fê, mas ele é docinho. Gente, podem confiar em mim. Ele é um perfume que não pesa, não sufoca, não invade o espaço alheio, tá? E nem o seu, filha, nem o seu. De verdade, pode confiar que ele é muito fácil de usar, sim. Fê, e você gostou? Olha só, gente, eu usei, testei e ele tá, sim, aprovadíssimo, aprovadíssimo, aprovadíssimo. Tá? Uma fragrância deliciosa. Vai agradar a maioria. Vai vender muito bem, eu tenho certeza. E é assim, vai lá, filha, pega, veste a sua camiseta branca, calça jeans, coloca um tênis no pé e vai e arrasa com o Nina Secrets porque ele é desses, tá? Dá pra usar em qualquer situação da vida e ele é um perfume mais puxado para o casual, mas diurno. Um perfume delicioso para todas as horas. Então é isso, meu povo. Olha só, gente. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau! Beijo grande no coração!